Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Os Romeiros de Piuí chegaram à cidade de Cambuquira, no sul de Minas. Nessa caminhada de ontem e antes de ontem, eles enfrentaram muita chuva e também alguns riscos na estrada. Confira a reportagem com Simonil Oliveira. Os Romeiros de Piuí seguem com o propósito de chegarem ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, eles completam seis dias caminhando. E durante a caminhada surgem provações. Ontem, os Romeiros foram surpreendidos por uma forte chuva. Se não bastasse a constante chuva, alguns Romeiros quase foram atropelados. O Piuíense, Cláudio Firmino, conta o susto que tiveram. Gostaria de compartilhar com vocês hoje o risco que nós, Romeiros, corremos ao ir de encontro à casa da mãe Nossa Senhora Aparecida. Estávamos em determinado local, sem acostamentos, na rodovia, e caminhando em fila indiana. Eis que vem um veículo JETA fazendo ultrapassagem de risco em local proibido. E por pouco, não acaba se chocando com a gente. Então, pessoal, sempre que for fazer uma homaria, caminhar pelas rodovias, cuidado com esse pessoal. E vamos rezar por eles, para que Deus e Nossa Senhora os cubram e possa protegê-los. Amém? Nesta sexta-feira, 19 de abril, eles chegaram a Cambuquira, no sul de Minas. Ontem, eles caminharam 42 quilômetros, em 13 horas, de Três Pontas, à Comunidade de Flora, município de Varginha. David Alves, técnico agrícola, é de Araxá, no Triângulo Mineiro. Ele conta que segue a caminhada para pagar uma promessa que fez para a sobrinha dele. Vim da Romaria pela primeira vez, agradecer e cumprir um voto, pela uma graça muito grande e alcançada, que é a cura da minha sobrinha, Maria Clara. Ela descobriu um calciloma no fêmur, maligno, veio a fazer os tratamentos, fazer cirurgia e tudo, e com a graça de Nossa Senhora Aparecida, hoje ela está curada. E ela vai nos receber lá na passarela para atravessar com a gente. Então, a minha caminhada, o meu martírio, é por ela, e em forma de agradecimento à Nossa Senhora Aparecida. Na caminhada de ontem, mais uma vez, eles tiveram que atravessar um rio de balsa. Eles sempre iniciam a caminhada após a celebração da missa, pelo padre Daniel Miranda. Na caminhada de ontem, mais uma vez, eu acho que não sei! Obrigado.